Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente, eu espero muito que sim Porque no vídeo de hoje eu vou testar maquiagens baratinhas da Wish pra vocês Vocês viram no vídeo aí que eu comprei maquiagens com vocês aí na Wish? Então, essa semana que foi passando aqui, ó, chegou tudo, veio com tudo E engraçado, gente, que veio não tudo em pacotinhos separados, veio nos pacotes grandes Uns 5, 6 pacotinhos pequenininhos, vocês vão ver Ó, tá tudo aqui dentro, ó, não veio picotado, achei isso muito interessante, queria observar isso Achei muito interessante, valeu o Wish assim, não se perde nada no caminho que às vezes se perdia E era dinheiro jogado fora, né? Então, achei muito bacana a ideia deles botar tudo num pacote só e mandar pra mim Antes da continuidade, eu queria pedir muito pra vocês deixar o like de vocês nesse vídeo Compartilhar se vocês gostarem Bom, vamos direto ao vídeo aqui, ver, conferir as compras que eu fiz da Wish Eu já vou pegar e já vou testando pra vocês Eu vou tentar seguir uma ordem que minha pele pede Eu vou tentar começar pela base pra já aplicar na pele, né? Mas o resto vai aparecendo e vai indo Tem muita coisa, então vamos direto ao ponto ver esse vídeo, né? Bora lá Bom, gente, começando pelo primeiro produto, não é a base Eu me perdi no meio do caminho Eu comprei um produto, gente, que é pra colocar pra correção anti-envelhecimento Pra você dormir com ele Então só vou mostrar pra vocês como é que é E se eu usar realmente, eu conto pra vocês, tá bom? Lá depois no Instagram, tá, gente? Eu tenho sérias dificuldades de dar relatos pra vocês no Instagram Vocês estão me reclamando disso e entrando em contato Gente, eu vou tentar me dedicar um pouquinho mais Porque às vezes é tão corrido e eu acabo não mostrando Às vezes eu acabo até esquecendo de fazer story, gente Muita correria Mas eu vou tentar me dedicar melhor pra gente conseguir, né? Ter mais um contato lá no Instagram E eu paguei, gente, nele 3 euros mais 3 de frete Ou seja, 6 euros ao total Aqui está o produto Já está higienizado Eu rasguei a embalagem que ele veio dentro, tá, gente? Bom, aqui está o produto Isso aqui você pega Vamos ver como é que encaixa, né? E a orelha fica aqui assim Acho que aqui, ó O queixo vai aqui Calma, gente Está difícil Meu rosto é pequenininho Eu tenho um queixo do tamanho de Agora vocês não vão ouvir nada Cadê minha orelha? Ai, gente Está difícil A pouco vai ficar tampada Isso aqui serve pra puxar ainda mais, ó Errado Agora vai dar certo Agora vai dar certo, galera Aqui eu boto a orelha dentro do negócio Essa parte aí é uns buraquinhos pra respirar Acho interessante E essas tirinhas que tem na lateral Esticam ainda mais E eu senti o meu rosto Puxando assim pra trás Assim mesmo Eu senti isso no meu rosto E essa máscara é pra ir fazendo isso No decorrer dos dias Achei interessante Meio duro de usar isso aqui É tenso Mas é as coisas que o pessoal indica, né? E eu fiquei desse jeito Quase consegui falar Sério, muito difícil Bom, gente E esse outro produto aqui Que eu comprei, gente É uma máscara Com aminoácidos de bambu E carvão vegetal Ela é aquelas máscaras que dá espuminha no rosto, sabe? E eu vou testar aqui com vocês Eu paguei nela 3 euros Mais 3 de frete É esse aqui Olha como é que fica no rosto da pessoa Vem dois pacotinhos E ela faz uma limpeza profunda na pele Vamos lá ver isso aqui, né? Ó, vem o duas Olha que da hora isso aqui, galera Aqui, ó Aqui tem uma demonstração Que depois de algumas horas O negócio absorveu toda a sujeira da água E ficou clarinho Nossa, tirou bastante impureza Eu vou fazer isso Vamos fazer, né, gente? Vamos fazer porque Tanto pro jogo aí, né, galera? Ai, tão bom ter cabelo limpo Ai, gente Acho que a melhor sensação é ter cabelo lavado Acho que eu não consigo ficar Dois dias sem lavar o cabelo Eu tenho que lavar quase todos os dias Porque é muito gostoso Isso aqui fica com tempo 15, 20 minutos Quando ela começar é... Aí tu deixa 15, 20 minutos Ok Acho que não importa o lado que eu coloque, né? Ai, meu Deus Já começou a fazer espuma Calma, calma Que eu nem coloquei você no rosto ainda, filha Calma, respira A bicha já tá começando a fazer espuma, galera Ah, que agonia Ok E aí, Siri? Colocar timer de 15 minutos Bom, gente Coloquei na minha pele Meu Deus, tá cheio de espuminha Ó Gente, sempre em cadeira Coloquei o timer Ele tá terminando aqui E não deu uma espuminha Aí vamos ver Talvez eu esteja errada, né? Vamos esperar do timer Deu o timer E não ficou desse jeito, gente Ele limpa olhos da pele Poluição Tempo perdido Pele oleosa Frequentemente manchada Essas coisas Ele faz tudo isso Agora vamos ver na real O que ele fez, né? Meu Deus Caraca Agora eu vou lá Lavar meu rosto E já volto Gente, a pele branca Meu Deus Tira as manchas Muito Galera Saca esta pele E vocês podem ver Que o produto é bem suave Porque não ficou vermelhada Nem nada Não senti arder Ficou perfeita Meu Deus Gente Eu vou pegar até o espermude Bem de pertinho Gente, eliminou até as manchinhas Aqui forte Eu tenho marca na pele Sabe? Vou botar até uma sombra Pra vocês verem Liminou até dentro da sujeirinha Aqui de dentro Essa sujeirinha Eu amei esse produto Sério Saudade que eu tava De fazer esses tratamentos Com vocês Vocês adoram ver isso, né gente? Agora, gente Eu vou testar Que é um negocinho Que bota na boca Eu já vi muita gente usando Eu nunca testei Eu não sei porquê E muita gente usa Até hoje isso Vou mostrar pra vocês É um produto gratuito Mas o frete dele Eu paguei 2,81 euros A avaliação dele É de 4,5 estrelas Mais de 412 avaliações Bom, gente Esse aqui Eu já estou tirando a embalagem É esse produto aqui, ó Esse produto aqui, gente Ele é pra botar na sua boca Olha isso Esse aqui é um colágeno lip Ele é pra restaurar o lábio Deixar ele mais suave E tudo mais, né? Ele é um lip mask Hidrot repart lip É um moserine lip Ele faz isso Então a gente vai colocar E vai ver o que vai dar Se eu conseguir abrir, né? Porque tá complicada A citação aqui, né? Ó, é esse aqui Ó, é esse aqui Será que dá pra ficar falando? Não dá, não Não entendi foi nada Olha isso Ah, agora eu consigo falar, gente Ó, tem que deixar de 20 a 30 minutos Isso aqui na boca Gente, eu vou terminar esse vídeo amanhã, entendeu? Vou deixar aqui na boca E vamos falando assim Que boca bonita, né? Só a boca assim Tirando os defeitinhos Já volto, galera Tá começando a arder Aqui, ó Tá ardendo muito aqui, ó Eu vou tirar isso aqui da roca Quase no tempo, hein? Ó como ficou Gente, isso aqui é muito lindo Eu vou deixar em cima da minha perna Vamos ver se vai ficar legal Ai, bagaceira, gente Sou a bagaceira em pessoa Bom, vamos voltar ao ritmo aqui do vídeo, né? Não se pode ter tudo nessa vida Agora eu vou testar um produto Que eu queria muito testar Que é uma base baratinha da Wish Eu peguei 3 euros nela Achei barato Mas passou no frete Foi 4 euros Aí encareceu, né? Ela veio em formato de 30ml E vai 1, ok? E ela vai mudando de cor Conforme você vai aplicando mais Ela vai pegando o tom da sua pele O segundo site faz isso, né? Vamos ver isso aqui Ó, gente Aqui está o produto Aqui está a embalagem Pra vocês verem bem Ó, estou empolgada Porque é cor 110 Soft e foreign Interessante a embalagem Que é de boa qualidade, gente As caixinhas são durinhas Não é uma caixinha molinha, sabe? Aqui, ó É essa aqui E ela vem com Deep Sea Alguma coisa do fundo do mar Entendeu? Olha como é que ela é Agora que ela me aperfeiçoa essa minha pele E eu vou usar, gente Ela com esta esponjinha aqui Que eu comprei Eu comprei duas esponjinhas Mas eu vou testar uma Porque senão Eu fico com muita esponjinha Sobrando usada E eu não gosto disso Peguei uma esponjinha, gente Peguei uma cor beige Pro produto gratuito E paguei 2 euros de frete, gente Essa esponjinha aqui Essa aqui tá mais pra rosa, né? Não é tão beige Tá rosinha clarinha Rosinha assim calcinha Tá esponjinha Ela no tamanho normal Ela é bem macia Agora eu vou molhar ela Pra vocês verem Como é que ela vai ficar, né? Gente, essa esponja Tem a textura Olha o tamanho que ficou Os travesseiros da NASA Sabe quando você aperta? É igualzinho E a água dela tava sendo branca Tá, veio, lavei, lavei Até diminuiu o tom do branco Mas não diminuiu E eu não sei o porquê Tem o tom branco E preocupada, né? Mas vamos testar Porque, gente Isso aqui pra dar jogo, né? Aqui, ó A base É da Lan Lyco Lyco Ah, eu gostei do aplicador, hein? Olha a cor da base Vamos ver Eu acho que é muito branco Eu vou ficar Brancona Vamos lá Misericórdia Misericórdia Olha isso aqui Vamos testar pra ver se dá cobertura, né? Pelo menos Meu Deus Gente Gente Eu nunca vi uma base Tão branca desse jeito E tem pouca varina de cor, tá? Gente O que que eu fiz na minha vida? Traguei a minha pele Gente Ela se adapta Segundo a imagem lá Falou que se adapta Eu tenho que testar isso pra vocês verem, tá? Ela tá ficando menos Menos Brancona Eu acho Eu não vou botar na minha testa, gente Eu não vou colocar isso aqui na minha testa Só pra vocês verem Tem o desespero disso aqui Meu Deus Tá me dando coceira no nariz Quase o cabelo ali, Ana Ah, tá, entendi Meu Deus Gente, não parece aqueles vídeos daquelas coreanas Elas têm umas peles, assim Do todo normal delas Daí elas querem clarear E elas passam isso aqui Aí você fica, assim, chocado Quando ela tira a maquia Ah, gente Eu tô me sentindo ao contrário Tô 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 cansando o braço É a cor da esponja, a base, gente Nossa, olha isso aqui E não assenta da cor minha Não, ele não Ele não chega no meu tom, Brasil brasileiro Olha, socorro Vou tirar isso da pele Bagaceira Que duas horas aqui O negócio não funciona Será que eu vou conseguir chegar ao final desse vídeo, Brasil? Não sei Eu peguei aqui o lencinho de tirar maquiagem Eu tô chocada Depois eu tenho que passar um 50 tônico aqui Pra tirar o resto Porque parece uma cola essa base E ela é boa Se fosse doutor na minha pele Ela teria uma boa cobertura Por exemplo, essa cena aí, gente Eu tô com a base Tampou bastante minhas imperfeições Eu não reparei essa pintinha que eu tenho aqui, ó Essa pinta aqui, ó Eu não reparei E, gente Um outro produto curioso que eu comprei É esse aqui Eu peguei 1,94 Mais 2 euros de frete Peguei a cor rosa E tem quase 8 mil avaliações Esse negócio vende pra caramba É um polvinho que você lava a sua pele Ó Sabe aquelas esponjinhas de rosto e tudo mais? Então é isso aqui Eu não vou aplicar na minha pele Porque a minha pele, gente Eu depilei ela ontem, entendeu? Então eu não quero fazer nada forte nela por enquanto Então eu vou esperar ela descansar um pouquinho Aí depois, no decorrer dos dias Eu vou comentando com vocês Ó Esse é o polvinho E esse é o outro lado E ele vem com uma esponja aqui dentro Polada Eu achei super prático Eu achei isso aqui no banheiro Muito bom pra lavar o rosto Ele tem uma anatomia muito boa É bom até pra aplicar o negócio pra tirar a maquiagem, né? Só não dos olhos, né? Querida, você não vai ser gasto no olho, né? E o próximo produto, gente É esse aqui Paguei nele 2 euros Mais 3 de frete Peguei o número 4 E ele serve pra tirar manchas vermelhas Escondem tatuagens da pele Vamos ver o que que vai dar Eu tô com um pouco... Eu sempre tô com um pouco de medo, gente E eu peguei o tom mais fora do meu Um tom escuro Vixi, Maria Jesus da Glória E eu inverti tudo É porque as fotos não dá pra você escolher Então eu escolhi um no meio, assim Mais ou menos Foi bem errado E eu vou testar pra tampar a tatuagem Pra gente ver se vai dar certo Eu não sei se conta muito Mas a gente vai tentar apagar a tatuagem Eu vou fazer isso com vocês, tá, gente? Aqui tá o negocinho Porque, né? Ele tá todo suadinho dentro Olha, o bichinho tá suado Ah, dá pra fazer até de blush Ó, vou botar aqui em cima da minha tatuagem E vamos ver se vai tampar a tatuagem, né, gente? Então Ilusório Eu tô indo com o meu dedo, galera Com a esponjinha Não... Não apaga Não apagou Dá pra usar também esse aqui como corretivo Pra, é... Definir mais o rosto Gente, esse vídeo tá quase um desastre total, né? Eu comprei a base da cor errada Ai, gente, é difícil, viu? Ó, saiu fácil Mas não tampou a tatuagem Ainda bem que eu tenho uma tatuagem pra mostrar pra vocês, né? Porque seria muito chato se eu não tivesse Aí o produto iria ficar assim, né? Não ia botar na prática Gente, esse próximo produto eu vou dizer pra vocês uma coisa Paguei 3,70 euros Mais cincão de frete O troço é caro E tem mais de 25 variações, 4 estrelas É um negócio pra botar na sobrancelha É uma tatuagenzinha de sobrancelha E eu peguei uma cor, assim, bem fora da minha realidade É uma sobrancelhona Sobrancelhona... Você quer ver o vídeo que eu faço de tatu pra maquiagem? Tem vários itens de tatuagem que eu posso fazer pra vocês E conte aí nos comentários que daí a gente dá uma buscada Vamos lá Como é que eu vou aplicar isso em mim, senhor? Diz as... Tô falando com o senhor, hein? Eu vou ter que molhar esse papel na minha sobrancelha Eu vou ter que fazer isso É igual tatuagem Eu vou ter que fazer molhar... Na verdade, eu tirei aqui, ó É um adesivo que cola em cima... Gente, eu tô com medo de perder o resto da minha sobrancelha Eu vou ter que cortar rente isso aqui Eu vou ter que cortar muito rente Pra poder encaixar isso melhor aqui Pera aí Saco shape dessa sobrancelha Olha o tamanhão Eu vou cortar outra Cortei Aí eu tiro esse plástico E o bom é que do outro lado Ela tem o desenho da sobrancelha Então dá pra gente ter uma... Eu vou arrancar todos os meus pelinhos, gente Eu tô com muito medo Vamos lá, vamos lá Calma Gente, olha o tamanho dessa sobrancelha Isso aqui eu acho que é pra fazer cosplay, não é? Eu botei um pouco mais pra cima da minha pele Que eu tô com medo de perder tudo que eu tenho Vamos lá, calma Acho que agora eu vou ter que molhar Ela não vai ser assim, né? Eu vou ter que molhar, gente Eu vou molhar isso aqui A gente já vê o que vai acontecer No manual de instrução Não disse que é pra molhar, sim Ele fala que é pra você pegar, colocar Que é um adesivo e sai Só que não tá saindo E eu, como sei que eu já usei tatuagem quando criança, né, gente? Eu era uma pessoa que sempre vivia tatuada Só que não, né? Ó, ela tá bem feia Gente, eu vou ficar... Não sai Ok, eu tô com muito medo Talvez você que tacar álcool Sei lá, gente Não sei Talvez é tudo errado Vamos lá Meu Deus, gente Saiu fácil Olha, apesar de ficar zoada a posição dela Ela ficou boa Só quero pra aplicar Nada mal, assim Tá muito plástico isso aqui Eu tô parecendo Um animal Ele tem bastante sobrancelha Eu não tenho nada Gente, como é que eu vou tirar isso aqui? Ah, dá pra tirar Calma Meu Deus Gente Ele ficou muito separado Pera, vamos tentar colocar mais junto Saiu, hein? Saiu, hein? Calma Eu vou tentar botar ela mais pra dentro Anquei o espelhinho Misericórdia Não sai Eu não vou testar outra nem ferrando Ai, gente Que medo Que medo Meu Deus, gente Isso aqui é pra quem não tem sobrancelha Testar, cara Gente, a cola disso aqui É uma cola super cola É muito legal, gente Pra pessoas que não tem sobrancelha É muito da hora Ela parece um plástico, assim Mas, tipo assim Acho que passar um pozinho por cima Dá uma relaxada, né? Eu ia testar outra Não vou testar não Tô com medo Gente, esse próximo item Eu paguei 2 euros Mais 2 euros de frete Ou seja, 4 ourinhos E ele tem 421 avaliações Ele é uma máscara de cílios Muito bem avaliada E eu quero testar Gente, eu sou uma pessoa péssima Pra dizer se é bom ou se é ruim Eu sou 6C É gostoso de aplicar É macio, é suave Da textura boa Esse é o meu feedback, tá? Então vamos lá Agora tá mais barata R$ 81,00 Vou testar o produto Talvez vem numa embalagem, né? Que embalagem bonita Chavosa, hein? Aqui, ó Pequenas cerdinhas dele Peraí E vem pouco produto aqui Tá bem leve isso aqui Muito leve Ai, ele não machuca nada Acho que é porque as cerdinhas São pequenininhas Só é isso Vou aplicar do outro lado Gente, é muito estranho Isso aqui Ok Parece isopor isso aqui De tão leve Esse produto aqui Eu peguei 2 euros Mas 3 de frete Ele serve pra Separar os cílios Deixar os cílios separadinhos E tudo mais E tem 12 mil Sei lá 122 mil avaliações Eu não sei pra que serve isso aqui Talvez seja Eu comprei pensando numa coisa E é outra É um pentinho Eu achava que era pra... Talvez não é pra isso Eu devo estar usando isso aqui Bem errado Eu não sei Talvez é pra quem faça A aplicação de cílios postiços Nas pessoas Cílios postiços não Aqueles cílios lá, entendeu? Daí... Caraca Isso curva muito mais Gente Que coisa maluca Isso aqui é muito maluco Maluquíssimo Eu amei Esse negócio doido Eu amei Aí a gente faz o que Depois que usa Limpa, né? Que a gente é modesta E bom que é de ferrinho Então a facinha de manter limpo Ó, já limpei Tá limpo Interessantíssimo Essa peça Eu não a conhecia Vocês já conheciam isso aqui? Eu nunca vi Esse vídeo tá muito completo, tá bom? Pode clicar no botão do gostei E se inscrever nesse canal agora mesmo Porque, gente, aqui é assim, entendeu? Glória a Deus, entendeu? Hoje tá assim Mas aproveita e se inscreva no canal, menina E ativa o sininho de notificação Porque vai ter muito mais novidade Esse próximo produto aqui, gente Eu paguei 2 euros Mais 2 de frete E peguei o número 1 É um negócio pra fazer sobrancelha Ele já vem com pincelzinho e coisinha E eu vou fazer minha sobrancelha aqui Estou sem base A minha cor é o número 1 Ok E tem várias cores É um creminho Uma pastinha pra sobrancelha Vamos lá Aqui é assim, menina Eu era pra ser maquiada no final desse vídeo Mas as coisas estão dando errado no meio do caminho, né? Acontece Aqui Ó, veio o pincelzinho O negocinho Agora a gente vai fazer sobrancelhinha Ó, cor 1 É bem fora da minha cor Talvez não Ó Talvez não Vamos ver, né? Ó Deixa eu fazer aqui na minha mão É se bom, hein? É fora do meu tom Tem que ter um tom mais fechado Esse aqui é pra ruiva Ai, gente Eu sempre erro as cores Se eu não erro as cores, gente Meu Deus do céu Tem algo de errado comigo Ai, gente É pra ruiva isso aqui A cor número 1 Ou pra quem? Tá fora na cara Calma Eu sei, gente Mas tô testando vocês verem o produto, né? Ó, final 2 não tá aparecendo, Ana Calma Que falta cabelinhos ali Ai, se fosse da minha cor Ele ia ficar bonito, né? Triste Eu acho que era pra ter Pegado cor 2 Eu tenho medo Às vezes de pegar cor 2 3 As coisas assim Ficar muito escuro Eu sempre erro, gente Meu Deus do céu Que carma Tá bom Acontece, né? Brasil brasileiro Acontece Eu vou guardar aqui, ó O negocinho Sablau Tristeza Agora eu vou tirar aqui Da minha sobrancelha, né, gente? Eu tô tentando me maquiar Mas tá difícil Se eu acertar essas cores Seria ótimo Como vocês veem Eu tirando aqui Vocês tem nota também Como é que eu produzo Gruda na pele, né? Pigmentou minha sobrancelha Agora eu tenho uma sobrancelha De cada cor Meu Deus do céu Que desastre Choram as rosas E eu comprei, gente Um negócio muito curioso Aqui pertinho, gente Pra gente ficar pertinho Aqui eu peguei 4 euros Mais 4 de frete Ou seja, foi 8 euros 8 euros vale a pena É um produto pra você Montar o seu batom Um gloss Você pega assim as cores E faz gloss E eu achei que viria Com várias opções Pra você fazer O seu gloss Potinho Tudo bonitinho Mais, né? Queridas e queridas A vida é um lá É uma história louca Ele tá aqui Aí Veio isso E mais nada Tá aqui, ó O produto, ó Eu acho que é pra eu pegar Meus batons tradicionais E misturar com ele E fazer o gloss Só que, queridas e queridos Não é bem assim que funciona Ó Não é bem assim Isso aqui é pura ilusão Olha isso aqui Tristeza Vamos ver se o gloss é bom, né? Tem que jogar ele no potinho Misturar e fazer um gloss Ai, eu não gostei Que não veio com os potinhos Não tem potinho Pra essas coisas Gente, vou ficar devendo Essas pra vocês, tá bom? Não compro isso aqui 8 euros isso aí Gente, 8 euros Gente, isso aqui é caro Pra chuchu Caríssimo Não vai Eu vou botar de refil Nos meus gloss Isso aqui pode misturar Com qualquer batom Que fica gloss Agora O que que eu vou fazer agora? Chorar? Não Gente, eu comprei Um batom Sex Rock Crystal Batom Mudança de temperatura Quando ele esquenta Ele muda de cor Entendeu? Vocês vão ver É um batomzinho Que tem a florzinha dentro Eu peguei 2 euros nele Mais 2 euros de frete Eu peguei o número 3 E eles são lindos Olha isso Eles são fabulíficos Essa coisa de realeza Olha isso aqui Ai meu Deus Olha que lindo Tem um E na frente Eita, florzinha miserável, hein? Olha aí Tamanho da flor Eu já gastei um batom desse aqui No vídeo inteiro Pra vocês verem Quando chega na florzinha Que muita gente Assim como eu Eu tinha essa curiosidade, né? Então agora tem um novo batom De florzinha Mas muito mais lindo, né? Vou testar ele Ele tem o mesmo cheiro Que o outro Olha lá Ele é rosa Acho que todos são rosa É isso Ficou assim E eu gosto muito Desses batonzinhos Gente, a coisa É o batom mais embalagem linda Que eu já tive Você conhece batom de embalagem linda? É esse aqui Esse aqui serve pra guardar No coração da pessoa Olha que lindo Olha que lindo Olha que fino Olha ele traz Olha que charme, hein, gente? Que charme, hein? Meu Deus! E eu comprei um batom Que muita gente já viu Esse batom Ele é um batom bem escuro Peguei a cor número 12 Ele é gratuito E foi 3 euros de frete Eu tenho até medo De usar esse batom E cair a boca É aqueles ultra mate Que fica mate na boca Que eu vou passar por cima Desse batom Pra escorregar mais fácil Querida Um arraso Bom, isso tá aqui A marca Keybest Já enfiei na boca Não faz isso Gente, desculpa Não façam isso, tá? Vamos lá Meu Deus do céu É macio pra caramba, gente Muito macio Meu Deus Muito bom de aplicar Ó, aqui na minha mão Ele já começou a ficar mate Eu adoro essa cor Querida, eu tô um nojo Agora vai aparecer muito Que meus dentes são amarelos Entendeu? É, isso acontece, gente Eu tô com uma sujeira no Dave? Ai Bom, gente O próximo produto Que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui Ele é gratuito A paleta que eu peguei Foi a 1 E eu paguei 2 euros de frete Ó É esse aqui, ó Essa paletinha A caixinha dela É muito bonitinha Ai, será que é réplica, gente? Isso aqui Deve ser réplica Porque a embalagem dela Tá bem acabadinha E eu não conheço Essa embalagem aqui Se vocês conhecerem As fotos que o editor Vai estar colocando Vocês me falem, tá, gente? Porque eu a desconheço Ó, aqui está Ai, meu Deus do céu, gente Que vergonha Tudo bom? Ó, aqui está a paleta Tcharam Ó, a paletinha Tudo bom, né? Tudo bom Vou testar agora Com os pincéis Que eu também comprei pincéis Deixa eu mostrar pra vocês Muita gente falando Que queria comprar pincéis Tá o Naouish Compre pra nós Comprei, gente Comprei Vamos testar Paguei 2,73 Mais 2 de frete Eu peguei o kit, gente Que vem com 6 peças Mais uma esponjinha É esse aqui, galera Ó E vira até um negócio Que limpa pincel Isso aqui, ó É muito útil Pra lavar pincel Sério Você enfia nos dedinhos Assim e lava E o meu que eu tinha Eu perdi Agora tem um novo E olha que lindo Esses pincéis Olha esses pincéis Gente Caldinha de sereia na área Olha isso Gente, não é a coisa mais linda Que vocês estão vendo Hoje, galera? Olha isso, galera Olha que lindos Olha que lindos São muito macios São cerdas sintéticas Mas é uma cerdinha sintética Muito macia Olha isso Gente, loucura Deixa eu ver o pincelzinho Desfumar Ah, não tem Eu vou ver mais ou menos Esse aqui, ó É, ele é macio também Vamos ver se funciona bem, né? Atingido na ponta Não acho isso muito legal Porque endurece as cerdas Eu acho Mas olha que lindo Esses pincéis, galera Olha isso aqui E veio um pincel torto Assim, quebradinho, né? Veio o tadinho, né? Do bichinho Foi atingido, né? Agora eu vou testar Pegar aquele pincel Aquele primeiro pincel Que eu mostrei pra vocês Ah, e a esponjinha Essa aqui, ó Eu só não vou molhar ela Porque eu já não quero E utilizar ela Porque já abri uma esponjinha aqui Que saiu o líquido branco dela E aqui tá o pincel, ó Isso aqui é um iluminador Minha pele não tá preparada Talvez não grude Tudo bem Aqui, vou pegar essa cor Lá, 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 lá Nem saiu no pincel Gente, no pincel não sai Só sai no dedo, ó Vou fazer review no dedo A primeira cor A segunda cor A terceira que eu vou pegar Ah, são cores até que bonitas, hein? Ó, tcharam Cheiro de maquiagem barata Sabe aquelas maquiagens baratas, bagaceiras? Ó lá Isso aqui é bom pra aplicar na unha Fazer unha holográfica com base Funciona, tá? Com base não Com iluminador Vamos ver se agora pega o pigmento Pega um pouquinho, tá? Gente, aqui tá tudo brilhante Eu arranquei tudo na minha sobrancelha Que coisa mais estranha ficou Meu Deus do céu O que que eu fiz aqui? Gente, o amarelo pega, hein? Olha isso Se eu ir com o dedo Eu tenho mais vantagem Vamos ver Tô fazendo bem chapado Pra vocês verem bem, tá? Ó O amarelo já virou ali em cima Aqui, né? Vou pegar esse aqui de baixo Quarto Tadã Ele tá logo do rosto Testei, galera Testei E ó o batom como ficou Descasca um pouquinho Mas ele vai durar Acho que bastante, ó Ó na minha mão como ficou Bem opaco Agora vamos ver se ele sai fácil, né? Porque tem uns batons desses Que arrebentam a boca Saiu facílimo Talvez porque tava com um glossinho Eu acho, né? Se não tivesse Não iria sair não Eu vou tirar da minha mão Aqui é a prova Se vai sair fácil ou não vai Vai nada Eu botei a força Que eu coloquei aqui Pra tirar da minha boca, tá gente? Agora tô forçando bastante Ó Saiu Bom pessoal, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Era pra terminar maquiada Mas não deu, entendeu? Tá uma lixaiada aqui Meu Deus do céu Bom pessoal Clica no gostei aí Se inscreva no canal Obrigada por estar aqui Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem, fiquem maravilhosos Eu vejo vocês girls e boys No próximo vídeo Até a próxima Uh